Boa noite, duelo do Elipa! Boa noite! Venda demais, cês tá ligado? Aí, levanta a mão aí quem puder, tá ligado? Dá aquela atenção, aquela energia, aquela vibe. Puro sentimento, aí. Boa, placa aí, desgraçado. Tira a casa do Elipa. Boa, boa, boa! Yeah, 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 aí. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. 3, 2, 1. Sabe que eu sempre porto até sentimento. Não importa como se porta. Assim os quatro elementos Só que eu percebi que nessa eu vou transformar Não são as marcas na pele pra virar um avatar Os quatro elementos é a sua tia de noite gemendo Essa aqui é a parada Vou te bater aqui na levada Quer falar logo da tia do cara na batida Mó ideia de povo que cê manda aqui nas rimas Vai tomar do seu cu que pra mim você é um chacota Vai pra casa assistir Casemiro que cê é um baita de um nerdola Só que você sabe que eu rimo e esse é o decoro Vou ter que assistir pra participar do vai dar namoro Essa aqui é a parada, cê sabe tá na palma As da pele não tem nada a ver, eu prefiro as marcas da minha alma Vocês é só comédia, por isso que já percebe A duplinha que fecha bem, pode chamar lá no João Cleber Aí, sabe que você não é rap Pela vista é o primeiro pica-pau com crânio de Minecraft Sem maldade, aqui no sapatinho Sua tia é um Minecraft Sentando e fazendo quadradinho Sem maldade Se Deus te escuda, sua tia faz quadrada na gaiola das popozudas A gaiola das popozudas Sinceramente, a verdade é nu e crua Sinceramente, parça, eu vou seguir aqui no caminho A tia dele faz quadradinho e você dá o redondinho Você tá vendo como que ele é safadinho Viu a tia do priori fazendo quadradinho Essa aqui é a parada, cê sabe já se afunda A gaiola das popozudas só te equilibra o copo com a bunda O Brasil é o Brasil, a batalha é do Brasil É o Brasil Jogo da galera Cê gosta né Yuri Vamo lá vamo pra votação, cala a boca Quem tiver falando, comeu a bosta do cavalo Oi Vixe, come bosta Come merda, come merda Porra aí, cala a boca É só ouvir apresentar, começa a tacar o Toretto de todo mundo Filho amor de Deus Toretto é a bosta Barulho para que que eu sou das imãs do Priorin e dela Tem peso contrário, RW e Hanna Pelo amor de Deus, não é possível Na moral, vocês gostaram de um dos dois, todo mundo aqui não gostaram? Gostaram né, de um, de algum, vocês gostaram Então grita pelo amor de Deus Tem um monte de gente olhando pra cá gostar de alguém, não é possível Vamo de novo Barulho para Priorin e dela Barulho para RW e Hanna Priorin e dela 1 a 0 Certo? 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 Então vocês terminaram, vocês começam Mó paz Boa cara Mano, do nada, só tia Bambu Boa cara Bambu Para de falar da tia de um amiguinho Coitou da tia dele Bambu Sua tia também E se a espada for forte e o escudo tem cara, vai matar ou vai morrer? E a noite ali nas escuras, perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mano, sem raiva dela, esse cara aqui é mó sequela É porque sua tia nunca limpou o cu O Felipe Neto foi nadando achando aquela beira de Nutella De Nutella, sinceramente, já tá estranho Sinceramente pra mim você é um fanho, se o assunto é Nutella come bem, olha o seu tamanho Olha o seu tamanho, eu também enxergo E você é fanho, só que você sabe que essa rebimboca Você pula no pai e falou que era o bimboca Bimboca, olha a ideia do que você tá falando Eu não tô entendendo direito o que você tá rimando É outro universo e essa que é a proposta O Rick cabeça de Minecraft e sua dupla já come bosta Ai, eu não tô entendendo, rimando você é um fudido Se você quisesse entender você tirava o pau do ouvido Sem maldade, não deslomba Porque no ouvido você tem uma trompa ou você tem uma tromba Vixe, as ideias desse louca Sem maldade pra mim você não é vida louca Tá de boca Ele tá com o meu ouvido e você na boca Sem maldade Sem maldade Só que o rimo agora é a sagacidade na boca Você sabe que já tumultou Seu vício de linguagem é caralho Tira o calhão da boca Só que o que você disse, mina Pelo vício da boca você trabalha o trava-língua Aí, tira o maru, sabe que você é pivete Feio demais, menino Minecraft Palmas pra batalha Palmas pra batalha Palmas pra batalha Palmas pra batalha, reagir Palmas pra batalha, amigão Tá desanimado, vamos pra batalha, rock neuira Macauira, maldito Agora faço silêncio por gentileza pra votação, tá bom amores da minha vida Obrigado O Heliberto Guaraba vai ver Rebimbolca Ninguém sabe quem é ele. Pronto, parou o ataque de Tourette? Parou Tourette? Tem Tourette também? Cala a boca, carniça! Tourette, Tourette, eu tenho Tourette. Tem Tourette? Barulho para quem gostou da cima de R.W. Hanna? Não vou falar que vocês assistiram a batalha. Vocês assistiram, né? Barulho para a piora em dela! Hanna e R.W. Barulho! Della e Priori! Pelo amor de Jeová, queima eles, Senhor, na hora que foram embora. Tomara que o metrô passe rapidinho. De novo, mano! Vou fazer o último grito, não vai na mão não! Tem um monte de gente, velho! Estão vendo a batalha, eles gostaram de alguém de vocês. Agora eles vão voltar, quer ver? Barulho para a Hanna e R.W. Barulho para a Della e Priori! Puta que pariu, mão, mão! Deu, deu? Então 2x0! 2x0! Vocês estão me irritando, velho! Eu estou com ansiedade, velho! Foi legal, foi legal! Salve susto! Que susto! Que susto! Que susto! Está com nós, que susto! Que susto! Está com nós, que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Obrigado.